O ator e cineasta americano celebra hoje o seu 27º aniversário, muitos parabéns, ainda que já tenha uma respeitabilidade, de costas continua a parecer um garoto de 11 anos com pouca apetência para o exercício, a verdade é esta. O ator que já encarnou o papel de Penguin, o arquirrival de Batman, deve a sua particular constituição física ao síndrome de Fairbank, uma desordem genética rara que afeta o crescimento ósseo em determinados locais do corpo. Eu não sabia, achei que aquilo era natural. Não, não, é uma doença. É por isso que eu me identifico muito com o Danny, não só partilhamos o mesmo nome próprio, Daniel, como eu próprio sofro também de uma desordem genética, no meu caso é o síndrome de Knabriaf. Não sabia. Estou-te a dizer? A sério? Sim, eu estou-me marquindo, mas é nervoso. Mas esse teu síndrome tem um nome muito esquisito, Knabriaf, no que é que consiste? Vais dizer? No fundo é o mesmo síndrome do Danny David, mas dito, lido de trás para a frente. É que comigo passa o contrário com ele, porque eu cresci demasiado em determinados locais do corpo, nomeadamente, na zona abdominal. Mas eu ainda te levo a sério, não? Achei que tinhas mesmo uma doença, não? Afinal, és só para vinho. Eu estava preocupada contigo. Não te preocupes comigo, nunca. Não, nunca mais, na verdade. Bom, a não ser que algum dia te diga que vou fazer um filme com o Schwarzenegger em que ele está grávido, como aconteceu com o Danny David. Aí devia-te preocupar, ok? Mas o Danny David engravidou? Não, ele fez esse filme, o Junior. Ah, já percebi. Continuando, Danny David tem ascendência italiana e é o mais novo e único rapaz de uma família com três filhos. Criado em New Jersey, o próprio Danny pediu ao seu pai para o colocar numa escola interna para que, assim, ele se mantivesse afastado de problemas. Mas New Jersey tem fama de ser um bairro complicado, foi por isso? Também, mas acima de tudo, o que o Danny pretendia com isto era evitar que, pelo facto de ser pequenino e bruna cheirão, fosse vítima de bullying. Olha, logo a prever. Pois, claro, e mais tarde o aposessem a apresentar o preço certo a norte-americanos, em vez de entrar em imensos blockbusters americanos e acabar por apresentar o famoso concurso numa televisão regional americana e ficar conhecido pela frase Spetacular! 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 What did you bring? A chorizo! Danny formou-se... Danny não, Danny. Formou-se em 1996 na conceituada Academia Americana de Artes Dramáticas, em Nova Iorque, e começou a trabalhar em peças de teatro, onde conheceu a sua futura esposa Ria Perlman. Olha, não é estranho esse nome da Ria. Normal, Ria é geralmente conhecida pelo seu papel de empregada de bar na série Cheers daquele bar. E Danny e Ria casaram-se em 1982, tiveram três filhos e acabaram por separar 30 anos depois, em 2012. Ah, mas que pena, faziam um casal fofinho. Faziam e fazem, é que em 2013 os dois reataram a relação e cancelaram o divórcio. Olha que fico feliz assim de repente, fiquei triste e feliz assim em dois segundos. Em dois segundos depois... Ali existem histórias bonitas de amor. Não me percepites, Filipe. Ah, então, acabaram outra vez. Acabaram por se negociar uma segunda vez, sim, sim. Oh! Até 2018, quando reataram novamente o casamento e anunciaram a intenção de renovar os votos matrimoniais. Mas eles não se decidem, Daniela, que estás a gozar comigo. Pois, até não se decidem, até porque foi só o de Pocadura. Atualmente não estão juntos, mas também não estão divorciados. Ah, ok. Estão aqui um híbrido. Apenas dizem que se querem focar nos filhos em comum, nas suas carreiras e desfrutar dos vários amigos que têm feito ao longo de uma vida. Pois é, que são amigos em comum, de certeza. Inmigo em comum. O casamento destes dois mais parece o caso de tanques, não é? Desapareceram armas, afinal não desapareceram. Pelos vistos desapareceram mesmo. Olha, as armas já reapareceram. Apareceram em ainda maior quantidade do castigo desaparecido, juntos ou não, a verdade é que a verdade e o que é importante é que eles sejam felizes. Sem dúvida. Danny é reconhecido por todos os seus pares como um dos mais engraçados, simpáticos e generosos atores de Hollywood. No fundo é um Nicola O'Brien lá deles. O protagonista de filmes como Matilda a Espalha-Brasas, adora a tradução, Matilda a Espalha-Brasas e Gémeos, que vai ter uma sequela muito em breve intitulada Tris Gémeos e que volta a juntar Danny DeVito e Schwarzenegger e mais alguém, suponho eu, para se chamar Tris Gémeos, não começou a sua carreira na representação. São-lhe conhecidas duas outras ocupações, quando era mais novo, ambas bastante irónicas. A primeira foi a trabalhar num parque de diversões, onde a sua tarefa consistia em ajudar crianças a subir para os carroceiros. Logo eu, que deveria ter a mesma altura que as garotas que não conseguiam sequer subir para o cima de um balão, isso não é? De facto, realmente. E a segunda, qual foi? A segunda foi que durante 18 meses trabalhou num salão de cabeleireiro de uma das suas irmãs. Não estou a perceber. Não percebe o quê? A ironia? Pois. Eu vou explico-te. Filipe, é que o Danny DeVito é careca desde que vá. Sempre. Ah, pois está com o cabeleireiro. O que não inspira grande confiança quando se vai a um salão de beleza, não é? Tipo, entra num cabeleireiro e ele está de careca. É como tens um PT gordo. Exatamente, não faz sentido. O vídeo tem... Não me chamas isso, ouvir? Estou bem cá. Aliás, neste momento, Danny DeVito ocupa, sem dúvida, o segundo lugar no ranking mundial de pessoa mais suscetível de ser vítima de bullying. Pobrezinho. É baixo, gordinho, careca, usou óculos, enfim. Ah, mas espera, tu disseste que ele estava em segundo lugar no ranking. Quem é que está em primeiro lugar no ranking do bullying? Danny DeVito só é suplantado pelo Corcunda de Notre Dame. E a personagem da Disney só fica à frente porque vive na torre de uma catedral, enquanto o ator vive numa belíssima mansão nos Estados Unidos. Está certo. Drouz, drouz. Drouz, drouz. Tchau, tchau.